A chuva e o nevoeiro intenso marcaram o arranque do Campeonato Nacional de todo o terreno. Depois das verificações, onde se puderam ver as muitas novidades desta temporada, o primeiro dia do raio de paraíso todo o terreno foi desportivamente composto por um troço cronometrado, com 23 km de extensão, nos bonitos troços serranos de arganil. Nas duas rodas, o mais rápido foi o piloto da KTM, Mário Patrão. Foi um prólogo um pouco atípico, porque estava a chover imenso e o piso escorregava bastante. Fui um pouco à cautela e, sinceramente, pensei que ia perder bastante tempo, mas no final vimos que não perdemos. Mas, ok, amanhã vamos arrancar à frente das motas e vamos tentar fazer uma boa gestão, não cometer erros, que era importante. Atrás de Mário Patrão colocaram-se dois pilotos da equipa Yama, o campeão António Maio e o jovem Sebastian Buller. O mais rápido entre os quad, Beto Borrego, em Yama, foi também o piloto que realizou o melhor tempo absoluto. Hoje eu estava um pouco nevoeiro e o percurso estava muito escorregadinho, mas fiz um andamento certinho e adorei. Já senti um pouco a falta das corridas, já vem alguns meses que estávamos parados. E este ano ele já nem era para vir e foi mesmo na última semana que decidi, mas acho que valeu a pena. Segundo tempo entre os quad para Filipe Martins, em Kawasaki, que se colocou à frente de um regressado Arnaldo Martins, em Suzuki. Entre os UTV e Buggy, vitória para a Yama, na sua estreia em competição, com Ricardo Carvalho aos comandos. Uma estreia muito boa, sinceramente não estava à espera. Estamos com um projeto novo em mão, já fizemos alguns quilómetros no carro. Esta semana foi muito dura para nós, mas tenho a felicidade de ter bons amigos e fizemos uns chorões e conseguimos ter o carro, mesmo à última da hora, prontinho para vir participar aqui ao Raio de Góis. Surpresa para a segunda posição absoluta do estriante Nuno Nunes, o mais rápido de entre os concorrentes ao troféu Polaris RZR, enquanto na terceira posição colocou Vítor Santos, o Caname, com o qual ocupou a primeira posição do respectivo troféu. Divididos pelas três disciplinas, motos, quads e UTV Buggy, nas duas rodas o vencedor foi o atual campeão nacional, António Maio, piloto da Yama. Começar a ganhar ainda por cima em Góis, que é a prova onde eu me sinto menos à vontade, é muito bom, mas é um reflexo da nossa pré-época, que foi bastante exigente a nível físico e na preparação da nova moto, na WR450, acabar Góis com uma vitória é realmente muito bom. Segunda posição para o piloto da KTM, Mário Patrão, que terminou a 27 segundos do vencedor. O jovem Sebastian Buller, colega de equipa de António Maio, liderou na fase inicial da corrida, venceu a classe TT1 e terminou em terceiro lugar. O mais rápido entre os quad foi, sem surpresa, a Beto Borrego, em Yama. Eu acho que correu bem, já não corri assim há dois anos, tive dois anos sem conseguir ganhar esta corrida, e hoje foi arrancar e com o pensamento de chegar ao fim, e bem, com uma posição boa. A última pack puxou um bocadinho mais para a moto, já estava com medo de até correr-se mal por estar a puxar tanto, e lá consegui e foi uma boa vitória. Segundo tempo entre os quad para Arnaldo Martins, em Suzuki, com o Filipe Martins, em Kawasaki, a completar os lugares de pódio. Entre os UTV e Buggy, a corrida teve permanentes mudanças de líder, mas a vitória acabou por premiar uma excelente prestação de João Dias, em Polaris. Terminámos e começámos da melhor maneira possível, tivemos um pouco de azar desta corrida, mas para o fim, levámos a melhor. Quando arrancámos para a última especial, fazer um pódio já era bom, chegarmos ao fim e ganharmos, foi melhor ainda. Segunda posição absoluta para Carlos Miranda, enquanto no terceiro lugar terminou Pedro Santinho Mendes, ambos em Polaris Turbo. Se o vencedor absoluto adicionou ao seu sucesso o triunfo no troféu Polaris, coube a Avelino Luiz vencer esta, que foi a primeira corrida do troféu Caname. Aplausos